E aí filho, não adianta, ao longo do tempo você vai ter o efeito do envelhecimento Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 erros de skincare que você nunca deve cometer porque assim, eles são fatais e podem botar tudo a perder no seu skincare aí, beleza? Pode achar que tá abafando, mas no fim das contas você tá fazendo tudo errado Então fica ligado que eu vou te falar 3 coisas, existem várias, existem várias Mas eu vou te falar 3 porque já é um bom começo pra você evitar fazer essas coisas A primeira delas é você lavar o seu rosto com água quente Se você tá fazendo skincare, lavando o teu rosto com água quente, com água morna Eu sei que de manhã, no friozinho, né? No inverno, aquela água quentinha dá um aconchego Mas se você ficar fazendo skincare com a água quente, você vai botar tudo a perder Porque a água quente, ela vai abrir os seus poros e não é isso que a gente quer Os poros a gente abre quando a gente vai fazer uma limpeza e tal Mas se a gente vai fazer aquele skincare mais rápido, não, sabe? Tipo, só lavar com sabonete, passar um hidratante, um protetor solar e partir o rua A água morna não é uma boa opção Na verdade, a água morna só é uma opção se ou você vai fazer sua barba antes Ou se você tá indo lá, de repente você tá numa clínica de estética, vai fazer a limpeza de pele E aí, geralmente, ela coloca aquele vapor de água quente ou bota, sei lá, uma máscara assim Com vapor que isso serve pra abrir os poros e ela fazer a limpeza da sua pele O skincare que a gente faz em casa é uma manutenção Então não tem a necessidade da água quente, senão você vai abrir os seus poros E aí você vai botar tudo a perder porque seus poros vão ficar abertos E você vai assim pra rua, só vai entupir ali, então não vai ser interessante, beleza? Então, skincare feito em casa, aquela rotina é água gelada Ou temperatura ambiente, mais pro gelado do que pro quente Segunda coisa é secar o rosto esfregando a toalha Cara, não é assim que você seca o teu rosto, sabe? Tipo, não Você esfrega outras coisas na tua vida, mas não o teu rosto com a toalha Porque o tecido ali, o atrito no teu rosto vai irritar Se você tiver espinha, vai sair estourando tudo E aí, né, de repente pode ser que você não tenha lavado o seu rosto tão bem E aí você só tá... ou então você até lavou bem, mas você vai secar, vai passar um hidratante Um protetor solar e vai pra rua Cara, você abriu a espinha e aí ficou ali aberto Você não fez uma boa limpeza Só vai piorar o lance da sua espinha Então, além do lance que eu falei, né, de irritar e agredir a pele Como que a gente seca o rosto? A gente pega a toalha e vai encostando no rosto, sabe? Dando leves partidas no rosto É assim que a gente seca, tanto o rosto quanto o corpo também, tá, gente? Você lança de brau, 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 brau Não é assim que... não é assim que seca Antes da terceira coisa, se você ainda não me segue lá no Instagram Não me segue no TikTok Olha, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo Me segue por lá Lembrando que o Terça Sem Tabu está on Pra galera que me segue nas antigas ou você que é novo Você pode vir aqui na playlist que você vai ver, tipo, perguntas que vocês têm vergonha de fazer e tal Esse estilo de vídeo eu não tô gravando mais aqui no YouTube E eu tô respondendo todas elas agora Lá pelo Instagram e pelo Close Friends E assim, sabe o que que é bom? Porque pelo Close Friends acabou censura, acabou tabu Então, se eu já abri o verbo aqui no YouTube, lá no Instagram também Quando eu fazia o Terça Sem Tabu Agora tu imagina no Close Friends Gente, quem é do Close Friends e estiver assistindo esse vídeo Deixa aqui nos comentários pra galera ter uma noção de como funciona o Terça Sem Tabu no Close Friends Fora que tem outros conteúdos exclusivos lá pelo Close Friends Então, cara, tá tudo aqui na descrição do vídeo Vai lá pra olhar Terceiro erro que você não deve cometer quando você for fazer seu skincare É não usar protetor solar todos os dias Vamos combinar isso aqui? Protetor solar é pra dia quente, dia frio, dia que tá sol, dia que tá nublado Por quê? Você pode não estar vendo o sol Mas os raios do sol que agridem a sua pele estão passando pelas nuvens Mesmo em dias frios Mesmo em dias nublados Não tô falando à noite, né? Porque à noite, né? Os raios do sol não estão tão incidentes quanto do dia Porque é o reflexo da lua, enfim Não vou entrar nessa questão toda Mas assim, durante o dia Mesmo dias que estiverem nublados Você deve usar protetor solar Beleza? Então, esse é um erro muito grande Tem gente que lava o rosto com o sabonete certo Tem gente que passa o hidratante E não usa o protetor solar E aí, filho, não adianta Ao longo do tempo Você vai ter o efeito do envelhecimento Assim, todo mundo vai envelhecer, ok? Se tem uma coisa que a gente sabe É que todo mundo já nasce envelhecendo Mas é aquele envelhecimento precoce Aquele envelhecimento, sabe? Hard ali Do cara tá com a cara toda craquelada Toda cheia de linha de expressão Toda cheia de ruga Se você não usar o protetor todos os dias Protetor solar Isso vai ser muito mais intensificado E não sou eu que tô falando, não Tem várias pesquisas Pode jogar no Google aí Tipo, de pessoas que às vezes, sei lá Motoristas de carro Por conta de dirigirem, né? O trabalho deles serem esse Pegam mais sol de um lado do rosto Do que do outro E aí, depois Com o passar do tempo Na hora que compara Um lado do rosto com o outro Dá pra ver que, visivelmente Um lado do rosto é mais envelhecido Do que o outro Então, assim, gente Sério A ação do sol na nossa pele Causa um envelhecimento, assim Muito mais rápido Se você não tiver usando protetor solar Claro que eu não vou nem entrar aqui Na questão da proteção Contra o câncer de pele Mas também existe essa questão Do câncer de pele, beleza? Então, tem outros vídeos aqui no canal Sobre skincare Eu vou deixar linkado aqui em cima Vai lá se você quiser saber Cara, mas beleza, Thiago Você falou o que que não deve fazer Mas o que que eu devo fazer? Vai aqui Clica aqui em cima No card Que você vai ver Que vai abrir uma relação de vídeos ali De rotinas com a pele Produtos que você deve usar Indicação de produtos De procedimentos Tudo aqui do lado Clica aí E vai lá ver Beleza? Se ainda assim ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Envelhecimento Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Fui!